Olá, galera! Estou na Cabanas Lourdes, no Panamá. Olha a placa! Mais um camping que eu encontrei no aplicativo de telefone iOverlander. E neste vídeo eu vou mostrar um pouquinho da viagem do camping Via Paula, do Nelson e da Katia, até chegar aqui e daí eu vou dar uma explorada aqui no camping para mostrar como é. Meu nome é Darlan Pucci, estou viajando dos Estados Unidos para o Brasil com a minha cachorrinha Piper, que sumiu, e com a Dulcinea, meu motorhome. Acompanhe o vídeo! Acompanhe o vídeo amando para o Brasil com a cidade. Acompanhe o vídeo com a cidade de Nova Iorque, agora deixa eu ver. Acompanhe o vídeo com a cidade de Nova Iorque, que é um site de Moina, que é um site de Moina de Nova Iorque, Gente, saindo do camping Vila Paula, dei um abraço no Nelson aí na frente, está trabalhando hoje. E a Kátia está comigo aqui, ela vai para o Brasil. Dá um tchauzinho para a câmera. Tchauzinho, vamos abraço. Gente, deixei a Kátia em Davi, que é uma cidade de mais ou menos 100 mil habitantes, que fica perto da Vila da Glória, no camping que ela gerencia lá. E agora estamos na Pan-Americana, mais uma vez. Vamos em rumo à cidade de Santiago, aqui no Panamá. E o camping fica mais ou menos uma hora ao norte, nas montanhas, clima mais ameno, mais fresquinho. Vamos seguir viagem. Fica a gente, eu e a Piper, caminho do Brasil. Polícia. Olá, como está? Bom dia. Onde vai? Eu vou para o norte de Santiago, no camping. É uma casa rodante, eu vou ficar aí alguns dias, depois vou para a cidade de Panamá, e depois vou para a Colômbia. Me permite que o pataporte e conselho? Claro. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Para o que você acha. Bom dia. A reserva florestal, La Ieguada, que é o nome do lago, La Ieguada. vegetação de montanhas estamos a mais ou menos 600 metros ao nível 600 metros acima do nível do mar eu acho que estou com uma infecção no meu ouvido está incomodando já faz dois dias desde quando está umas pontadas até o clima aqui deve ser mais ameno mas não estou botando muita fé nisso não vamos ver estamos quase chegando no camping Cabanhas Lourdes voltei aqui está Piper aqui eu estacionei a Dulcinea eles colocaram uma faixa aqui para limitar aonde que os motorhomes estacionam porque é temporada de chuva e a terra está muito fofa então se estacionasse qualquer área fora dessa área possivelmente iria atolar talvez eu até atole quando sair também porque aquela área ali é bem macia então este é o camping Cabanhas Lourdes no Panamá vou mostrar um pouquinho da área uma área verde aqui bem bonita cheia de árvores aqui na minha frente uma árvore de Inga mas já passou a época muito tempo atrás olá buenos dias como está? permissão isso aqui é a área comum onde tem a cozinha aqui para lavar os pratos tem um fogão a gás esses buracos aqui são fogão a lenha aqui tem uma churrasqueirinha uma área bem bacana ontem lavei algumas louças aqui e aqui é onde estão os banheiros chuveiros mostrar um pouquinho para vocês aqui é o masculino tem uma ducha fria e aqui na frente também tem uma área para lavar roupas tem uma lavadora tem uma secadora e eles alugam essas cabanas aqui chalézinhos tem um trampolim pula-pula não sei como é que chama esse negócio e a Piper está ali atrás e atrás desse muro ali depois da cerca muro de terra tem o lago que se chama Aieguada chegamos perto do muro aqui de terra passar a cerca a cidadezinha perto aqui que eu passei bem pequenininha muito pequenininha se chama também Aieguada assim como é o nome desse lago vamos subir sobe, sobe sobe, sobe vamos lá subimos o muro e eles comentaram que essa temporada de chuva está muito fraca e o lago já deveria estar bem mais alto que está e aqui está o lago vamos ver se a gente chega um pouquinho mais perto nessa viagem da Via Paula para Cabanhas Lourdes eu parei num lugar para fazer as comprinhas básicas numa vilazinha de água coca bolachinha não vou fazer mais compras porque esse tipo de comida fresca não se pode deixar na Dulcinea eles não permitem que vá no barco no navio até a Colômbia então eu parei nesse lugar normalmente sempre eu carrego duas chaves comigo uma no meu bolso e outra da ignição e depende do como está o calor eu deixo a Piper dentro com o carro funcionando e com o ar condicionado funcionando porque a maioria dos lugares aqui na América Central é muito quente fiz isso pensei que a outra chave estava no meu bolso tranquei a porta e descobri que a chave tinha caído no banco do motorista e daí para conseguir entrar eu tive que forçar a porta lateral a porta lateral da Dulcinea que abre eu fecho ela com chave também daí eu comecei a forçar a forçar a forçar consegui abrir a porta daí entrei na Dulcinea e tem uma porta que divide a área de trás da Dulcinea com a área do motorista e essa porta estava emperrada não abria daí eu tive que tirar todos os parafusos da dobradiça e para poder fazer com que a porta abrisse daí tive acesso a cabine peguei a chave deu tudo certo o que fez tudo dar certo foi o fato de eu ter conseguido abrir a porta lateral da Dulcinea não poderia fazer isso aquela porta tinha que estar bem fechada e não poderia então eu vou ter que dar uma olhada nisso tentar arrumar para ter certeza que as pessoas não vão entrar facilmente na Dulcinea eu também tenho uma tranca para essa porta que normalmente eu não uso porque eu fico a maioria dos lugares é camping mas essa tranca eu vou colocar quando deixar a Dulcinea no porto para a travessia para a Colômbia aqui no verão em Iaguada verão temporada de seca que não tem chuvas principalmente entre janeiro e abril fica muito cheio as pessoas vêm aqui acampam no camping ali que eu fiquei tem outros campings em volta tem muita gente fazer piquenique acampar e entro na água aqui para tomar banho agora é baixa temporada não tem ninguém estou sozinho no camping e este é o lago gente uma bicicleta deve ter alguém por aí tem uma torre lá e acredito que este lago devia estar muito mais cheio aqui tem uma barra de medição possivelmente a água deve chegar aqui no 6 7 8 talvez até mais então esta é a porta de divisão da área aqui de trás da Dulcinea com a cabine esta parte que estava emperrada vai Parker e aqui as dobradiças que eu soltei para poder liberar e conseguir pegar a chave vem aqui que pouquinho apareceu no vídeo muito gente obrigado por assistir mais este vídeo eu e a Piper agradecemos novamente meu nome é Darlan Putz viajando dos Estados Unidos para o Brasil na Dulcinea e com a Piper obrigado até o próximo vídeo valeu tchau